Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica top para vocês, eu vou ensinar vocês a cultivar uma planta que é simplesmente fantástica E eu estou falando de quem? Estou falando do gengibre Essa planta gente, é uma planta fantástica principalmente para ser utilizada como anti-inflamatório Eu gosto muito de utilizar essa planta também como um anti-gripal Quando eu percebo que eu vou gripar, o que é que eu faço? Eu compro gengibre, eu compro também laranja, beterraba e limão Eu coloco uma laranja, um pedacinho de gengibre como esse aqui Coloco o limão e um pedaço de beterraba E aí eu bato no liquidificador, couro e bebo isso cedo em genjum Gente, é muito potente para recuperar a imunidade da gente É simplesmente assim fantástico E como vocês podem ver aqui, ela já está emitindo raízes Ou melhor, já está emitindo broto Fica mais fácil ainda Mas se você enterrar o gengibre dessa forma aqui, sem o broto Ele vai nascer e você vai conseguir produzir gengibre em casa no charro Que é o que eu vou mostrar agora E eu vou utilizar, gente, essa embalagem prática, como já Ela vai durar aí um ano, dois anos na minha varanda Não pega só o dia todo E ela pode ser perfeitamente utilizada No caso, gente, essa embalagem aqui, ó Eu enchi ela com fibra de coco Já há um dia atrás, bem lavada, viu? Sempre que usar fibra de coco, lava bem Também, ó, já coloquei o adubo Um pouco de adubo Porque fibra de coco não tem nutrientes Então é sempre bom A gente estar utilizando Adubo Que no caso aqui Eu utilizei esse de liberação lenta Um pouco desse aqui Uma colherzinha Um pouquinho disso aqui Vai servir pelos três meses Para que a planta possa se desenvolver Poderia estar utilizando outro tipo de adubo Poderia E aqui também embaixo Eu montei um dreno, né? No caso aqui eu utilizei isopor Para ficar mais leve Agora a gente vai plantar aqui o gengibre E eu vou mostrar para vocês É simplesmente, gente Fantástico o gengibre Para a gente estar plantando ele Em casa Porque na hora que você quer Você pega o produto fresquinho Para que ele germinem, gente, assim Vocês vão ter que colocar em um local úmido Que tenha muita umidade E não pegue sol É o suficiente Para que ele germine dessa forma aqui Mas se vocês não quiserem esperar Você já pode colocar no substrato Que ele vai sim germinar E depois eu vou estar mostrando o resultado Disso aqui para vocês Então Vou tirar aqui o excesso de raiz Vou deixar só o broto E rapidinho, gente Ele vai crescer aqui Vou colocar mais um Só para garantir E eu vou colocar Esse pedacinho aqui Menor Então está aqui, né Só isso aqui, gente É o suficiente Como eu já coloquei o adubo Agora é só esperar Enrigar todo dia Colocar no canto Onde pegue um pouco de sol No caso aqui Eu vou deixar só um pouquinho Para fora Para não ter perigo De queimar no sol E aí A gente vai mostrar Depois para vocês Como é que vai ficar Aqui a nossa O nosso pé De gengibre Olha aqui, né, gente Depois de aproximadamente Cinco meses O pé de gengibre De vocês É para estar Desse jeito E quando você sabe Que já tem batata boa De colher Quando isso começa A acontecer Está vendo aqui Morrendo Partes da planta Morrendo Só que como ela Emite batatas Essas aqui São as primeiras Então aqui tem Batatas maduras E essas que vão sendo Emetidas nas laterais São as mais jovens E são as novas batatas Que vão Então aqui Se eu quisesse Eu já poderia arrancar Tirar as maiores E as menores Replantar Bem mais fácil Do que Do jeito Que a gente Está fazendo aqui Quando você já tem Uma muda Como essa Porque aqui Você consegue Tirar as suas mudas Com maior Qualidade E com 100% De certeza De que você vai Colocar a sua planta Para frente Então, gente Se vocês fizerem E plantarem O pé de Gengibre De vocês Vocês vão colher Muito gengibre Olha só Olha só O gengibre Não vou colher hoje Aqui ó Eu coloquei Em um balde Com areia Isso é até Uma dica Para vocês fazerem Se possível Principalmente Se vocês não Cultivam em apartamento Cultiva no quintal Vocês fazem Com areia Essa de construção Mesmo É em camadas Vocês colocam Uma camada De adubo E uma camada De areia Uma camada De altura De dois dedos De adubo Dois dedos De areia E vão formando O jarro de vocês Bora plantar Gengibre Porque esse aqui Pode ser o resultado De vocês também Muito Gengibre Ok Então Até a próxima